Dos 60 jovens que tomaram posse, 40 são representantes da sociedade civil. Um dos desafios do Conselho é ajudar o governo na implementação de políticas para combater a violência contra a juventude. Nós fizemos a composição do Conselho de uma forma plural que representa bem a diversidade do país. Eu acho que estão aqui representados todos os segmentos, todas as regiões do Brasil. E tem um compromisso, tem programas montados com políticas públicas que valorizam e oferecem oportunidade de avanço no conhecimento para a juventude brasileira. E uma das ações para combater a violência é o novo Plano Juventude Viva, focado em negros e moradores das periferias. O objetivo do plano é prevenção e não a remediação. Todas as ações e investimentos do governo federal terão como prioridade o enfrentamento contra a violência.